Esse é o DJ e você calca Me chama de amor, pede com carinho Me falta que eu gosto, não puder escolher Ele me faz mal, baby Me faz mal, baby Me pega de cor, vem ver o gente Te pente ao lado, me guarde meu fininho Assim não me faz mal, baby Me faz mal, baby Eu com DJ toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Se quer essa de baixa de capuchão de cabelo Me tapa na puta Vou com DJ toma filha da puta Eu vou ver com dor de toma filha da puta Eu vou com DJ toma filha da puta Cê quer essa de palma, cê quer puxar de cabelo e tapa na puta Cê quer essa de palma, você tá puxando de cabelo e tapa na puta Ele fechou mais louco, pede com carinho Me conta que eu gosto, poderá descobrir Ele me fez mudar, baby Me fez mudar, baby Me pega de cara, vem vendo gente Me pega de cara, vem vendo gente Cê quero com dor das pessoas Me fez mudar, baby Me fez mudar, baby É como que é perder todo Eu vou ver com dor de toma filha da puta Eu tô com dó de toma fila na puta Com DJ toma fila da puta Cê quer essa de palma zéreca Puxar de cabelo e tapa na puta Cê quer essa de palma zéreca Puxar de cabelo e tapa na puta Cê quer essa de palma zéreca Puxar de cabelo e tapa na puta Mulher que bota na puta Cê quer essa de palma zéreca